Vou correr aqui que os caras querem pegar o brioco da Ashley, velho Merda Puto, o maluco já jogou o bagulho, mano Já jogou o bagulho, rapidão E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do Resident Evil 4 pra Playstation 4 Bora aí continuar Nossa série agora é a parte número 10 Então, let's go Vamos que vamos aí continuar esse jogo épico Vamos que vamos Vamos dar um salve aqui primeiro pra alguns inscritos Rafael Z750 E aí Andy, vai fazer vídeo do novo God Quando lançar, traz uma série Do Deus da Guerra 3 Já gravei os dois, cara O Deus da Guerra 3 eu gravei duas vezes Duas vezes, uma vez no PS3 e uma vez no PS4 O Asation eu gravei no lançamento, cara Pro Playstation 3, né? Não tem no PS4 Já tá gravado no canal aí Se quiser dar uma pesquisada Pra assistir Sergião904 Valeu Andy, você tá de parabéns É o cara Muito obrigado aí, Sergião Um salve pra você Wesley Castro JK Chegando com tudo É isso aí, mano É assim que eu quero meus inscritos Chegando com tudo aí Apoiando sempre Um salve pra você, Wesley John Oliver Melhor série, mano Valeu, John É nóis que voa Caio Stikes Por que eu não falei Stikes, mano? É Stikes, né? Quando precisar usar as ervas Usa as que tem amarela Misturada para aumentar sua vida É, já tô fazendo isso já na série, mano Foi porque eu tinha esquecido Desse pequeno detalhe muito importante aí Que é isso aí que vai tunando, né? Ali a barrinha de vida Então vamos continuar Depois de a gente ter enfrentado aquele boss A gente sofreu demais pra matar ele, né? Mas matamos na raça, velho Matamos na raça Porque o bagulho é louco, velho Vamos ver o que que tem aqui Olha, tá tudo arrumadinho, mano Tudo arrumadinho Ah, legal Nesse vídeo é o seguinte A gente vai pegar umas armas novas, hein, mano Lá na frente, eu acho Lá na entrada do... Lá na entrada do castelo, meu queridão Só de buenas Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente ver Comprar Eu nem vou tunar nada Porque eu já vou vender essas armas E vou pegar a nova shotgun Que é a Riot Riot Eu falo assim Eu nem sei se a pronúncia certa é isso E a... Rift Semi-automático, cara Aquele ali é o esquema pra dar redjack, hein, mano O bagulho é louco, velho Vamos subir aqui pelo teleférico Doido Pessoal que tá assistindo aí Por favor, não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Compartilhar pra ajudar a divulgar o vídeo O canal Zap, zap aqui não tá parando Deixa eu silenciar o bagulho aqui Porque você tá ligado, né Será que os caras arrumaram o barril aqui no canto? Ah, não Já era Foi-se Agora que a gente pegou o zóio do maluco lá Sangue no zóio A gente vai poder abrir a porta aqui, ó A porta das esperanças, cara De lá pra frente Nem tem muito o que fazer ali Só usar direitão Suavidade total Sangue no zóio Eita lasqueira no pé da goiabeira, hein, mano Castelão, hein Deixa eu já pegar aqui o... O rifle Equipar Ok Caramba, não tem nenhuma planta, cara Ah, não É, mas eu tenho... É Nossa, que estranho Agora que eu percebi isso Fica aí, minha querida Fica aí Vou dar uns tiros daqui mesmo É sério que eu não tenho munição do Paranauê, velho? É sério, cara Eu não tenho munição do Paranauê e do Paranauá aqui, velho Eu fiz essa merda Opa, o que é isso aqui? Pistola Mas não tem problema não, cara Não tem problema que eu cutuca aqui o brioco do maluco daqui de longe mesmo, ó Pronto Fica aí Carrega que eu preciso de bastante tiro pra atirar no esquema lá, velho Pronto, agora tá em casa, velho Agora eu vou dar uma esparramada aqui, ó Sai Deixa eu carregar O que eu tenho que pausar aqui, mano? Que eu vou poder Caramba, nem percebi que eu tava sem munição de... O que é isso? Sem munição do... Cadê? Peraí Vamos correr aqui que os caras querem pegar o brioco da Ashley, velho Merda Puto, o maluco já jogou o bagulho, mano Já jogou o bagulho Rapidão Tem um tiro ali, não sei no que Um gasparzinho foi, né? Vou jogar aqui e eu vou queimar a rosca dos malucos rapidão Sem... Ah, legal, legal Os caras tão lá embaixo e jogam o bagulho aqui, né? Que beleza, né, mano? Você é profissional mesmo Vambora, vambora Vambora Ai, que merda, o maluco já jogou o bagulho de novo, mano Ai Tá ficando meio perigoso aqui, rapaz Caramba, como é que eu deixei acontecer isso, cara? Que coisa aí do Jiraya Tava tudo sob controle e de repente o bagulho ficou zicado, mano Pronto Ela também tá com uma dor no pâncreas ali, mano Que nem eu Caramba, o cara nem encostou nela direito Ela ficou assim, mano Fala assim, mano É que eu não vou usar nada agora, não Não tô nem aí Só vamos Enquanto passa a cutscene, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos zapzaps Sim Sim Eu vou pegar isso Eu tenho isso Eu tenho isso Eu tenho isso Eu tenho isso Você pegue isso Ok Você está pronto? Você está pronto? Vá! 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 Mano, teve uma emboscada ali, mano, teve jeito, fim da linha pros caras Chega de ganados Chega desses Esses malucos, agora eu quero novidade, cara Eu quero armas novas Eu vou usar esse Esse spray Porque se usar aí dá pra Pegar outro ali, mano, dá pra gente comprar, tá ligado? Sabe o que que me deixa puto, mano? Eu tô gravando Alguém me atrapalhar, cara Tô ouvindo, já tô ouvindo Vozes aqui perto do meu estúdio de gravação Ah Aqui, ó Toma Acho que eu vou dar meu ovo pra ela, hein Vou dar meu ovo Vou dar meu ovo pra ela Esse videozinho aqui eu acho que vai ficar um pouco longo, hein, mano Aqui Mais ou... Ah Aqui tem uma plantinha verde, é, mano Até mais ou menos onde eu quero chegar É um rolê, hein Rolezinho Deixa eu ver o que que tem pra gente vender Muitos têm me perguntado por que que a frequência de vídeos no canal diminuiu Cara, falta de tempo, mano Vocês lembram... A quem me acompanha tá ligado, né? Antigamente às vezes eu soltava até 3 vídeos por dia, mano É, meu queridão O bagulho antes era frenético Tanto que eu tenho mais de 3 mil vídeos no canal, mano Hoje não, hoje eu solto um vídeo Aí no outro dia eu solto outro Às vezes não solto, fico 2, 3 dias sem fazer vídeo Porque hoje a correria tá mais, né Mais cabulosa, mano Ah, tem um bagulho aqui pra gente já tunar, hein, mano Isso aqui eu vou tunar porque eu vou... Riffle essa arma até o final, mano O negócio agora é o seguinte Vamos vender A shotgun Que a gente vai pegar a nova E o rifle também Quando eu falo rifle Vem a marca Riff Na minha cabeça Não sei quem é que conhece marca de skatista Antigamente usava bastante Riff, né? Não sei se tem ainda Ah, na época que começou a modinha surf, né, mano? Comprar a arma primeiro, né? Ah, primeiro vamos aumentar aqui O... O inventário Case L Médio e grande, né? Vamos pegar o mapa do castelo É, tem essa arma nova também pra comprar Mas eu vou continuar com a minha... A minha pistadinha ali, mano Aquela pistadinha do velho oeste, tá ligado? Vamos colocar aqui a shotgun do mal Semi-automático Do... Quem já assistiu o atirador aí? Netflix Muito louco, hein, mano? Tô esperando a... Terceira temporada, mano Bagulho louco, velho Vou vender essas munições aqui de TMP Porque eu não vou usar, né? Ahn... Flash... Ahn... Acho que é só isso, né? Só isso Tem alguma coisa pra gente tunar aqui, já? Não, não vou tunar nada Tem mais nada pra comprar, tio velho? Nothing Opa! Ahn... Não dá O que eu queria fazer, não... Não deu pra fazer Quero comprar mais um spray, mas tudo bem Tudo bem Aqui é o seguinte, eu vou deixar... Isso aqui E isso aqui Eu ponho aqui em cima Já faz parte da... Do pacote Vamos só combinar Aqui, ó Na verdade, aqui, ó Combina Pá Ahn... Eu tenho que comprar o dela também, cara Esqueci disso, ó Tem que vender aquele Agora eu compro do semi-automático Bem fácil, né? Bem fácil, pessoal Bem fácil Bem fácil Cadê? Cadê você aqui, ó? Semi-automático Bem fácil, né? Bem fácil Só por aqui, ó Fácil Agora dá pra combinar, ó Pera aí Cadê você? Combination Pronto, agora o bagulho ficou 007, meu O bagulho ficou sniper americano, tá ligado? Suave, na nave Já vamos testar aqui o Paranauê do Paranauá A gente tem 200 mil pila na conta ainda Não dá pra fazer uma bagunça Dá pra fazer uma bagunça com esse dinheiro, hein, mano Espera aí, espera aí Enfeta Enfetinha do pai Castelo Castelo de areia Morires vivir Morires vivir Ó, o recarregamento dessa arma normal já é bem rápida, mano Agora, é, é uma arma semi-automática Mas, mas moderna aqui a outra Nem se compara, né, mano A outra é um humano pra carregar Você é louco, velho Falta de respeito, tá ligado? Aí está Mierda Mata-o Mata-o Aí pegou Aí pegou Aí pegou Pronto Pronto One shot, one kill, cara Esse dia eu estava vendo os vídeos aí da série do COD O COD MW3, cara Meu Deus do céu Que da hora quando eu gravei, hein O último vídeo O YouTube apagou, galera Não sei porquê, mano Simplesmente apagou o vídeo, velho E até hoje eu estou pra gravar essa última missão Da, da, dessa série, né E Não deu tempo, cara Ficou incompleto o bagulho Que merda, né E não tem absolutamente nada no vídeo, assim De, tipo, um motivo É Específico que eu Que eu pense Nossa, por que que eles apagaram o vídeo, tá ligado? Alguma Alguma coisa ofensiva Não tem nada, velho Nada, nada, nada Vai estender, né, mano Vai estender As regras do Yotoba Espera aí Fica aí Os caras vão pegar sobre o Oco, velho Tem que deixar ela aqui, ó Mais pra trás Espera O sol tá meio baixo, mano Deixa eu aumentar um pouco Tô ouvindo passos Tá vendo, por isso que eu aumentei o som, mano Porque eu não tava ouvindo O que eles tavam falando Eu não ia conseguir ouvir o passo da, da, da Dos monges aqui do mal, tá ligado? Espera Os monges do mal As ideias, velho As ideias, velho Eu vou tirar naquele maluco ali, ó Tá muito de buenas Tá muito ali na sua zona de conforto Tá ligado? Merda A boca aí, ó Não sei se vai vir mais Pronto Fala-me Fala-me Siga-me os bons Espera Espera Tem que tentar gravar ainda hoje Alguns vídeos do Medal of Honor Pacific Assault, mano Preciso continuar essa série Meu jogo é muito louco, tá ligado? Eu parei, mano Tô com ele instalado aqui ainda E eu tô com vontade de jogar Um jogo de guerra Hum Onde que tá vindo os tiros dos Paranauê aqui, ó O que é isso aí, mano? O que é isso aí, rapá? Direito, hein, mano? Ó, Pidu Nossa, ele conseguia atirar nele Antes que ele apertasse o botãozinho ali Pra jogar o asteroide em mim, mano Deixar ela aqui na capelinha Aqui na capelinha De boa Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui É só aquele tesouro mesmo, né? Tesouro Misturei aqui, ó O bagulho tá apontado lá pra cima E cai aqui embaixo, mano Beleza, hein? Que beleza O bagulho é... É bem calculado, mano Movimentos friamente... Friamente calculado, né, mano? Aqui dentro eu já peguei tudo Deixa eu ver uma coisa, cara Tiozão vai tá aqui Tiozão do Business Bem-vindo, meu querido Eu já chego vendendo as paradas sem Pensar duas vezes, mano Caramba, não dá pra comprar não, mano O que dá pra gente tunar aqui, mano? Vou tunar isso aqui Porque a gente vai ganhar quatro balas Tá ligado? Vou carregar também Ficar mais rápido Tá bom Gastar uma graninha Dinheiro que não falta, meu querido Dinheiro não é problema Dinheiro é solução Também é dinheiro na mão E vem da Val, hein? Mas parece que foi um bom movimento Quer dizer? Bem, parece que esse castelo também está conectado com os Illuminados Deve não ter muitos visitantes aqui Porque eles me dão um bom prazer Parece ruim Eu tenho uma ideia, Leon Eu preciso de... O que? Repita, Hunnigan Peraí, deixa eu pausar aqui Que eu tô falando com uma miguxa Aquela miguxa, tá ligado? Peraí, segura aí Vamos lá Porque vamos Essa parte é meio cabulosa mesmo Esse escort enche o saco, mano Você tá correndo pra um lado De repente não dá pra ir Deixa eu ver aqui Peraí, 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 peraí Peraí Some daqui Isso, animal Isso Olha que bosta O bagulho não mata, velho Espera Verso Peraí Peraí Deixa eu fazer um Esquema Que tá ficando meio Hard de cor o bagulho policy Peraí Vamos Prontinha vermelha. O que é esse doidão que tá gritando aí? Aqui, ó. Aqui, ó. O balanço é feio, hein, bicho? Fala-me. Fala-me. Quando a gente pega a espada de prata... Hum... A espada dourada... Golden. Coloca aqui a espada. Suave, né? Ok, foi suave. Deixa eu misturar essa aqui com essa, já pra ficar no esquema. E aí, ó. Oh, porra! Deve ter derrotado quando eu estava fugindo de eles. Derrotado o quê? A droga que vai impedir suas convulsões. Olha, eu sei que vocês são carregadores. Você está comendo o sangue, certo? Sim. E você? Sim. Sabe, os jolos estão se arrastando. Nós não temos muito tempo. O que você está falando? Eu tenho que voltar e pegar. Deixe-me vir com você. Não, você está aqui com Leon. Ele está melhor com as mulheres. Eu tenho certeza. Por que você... Isso me faz sentir melhor. Vamos deixar isso. Mano, o que é isso, velho? O cara está correndo atrás de mim aqui, mano. Você é louco, mano. O cara está atornado, velho. Sai daí. Mano, o que foi isso? Vem pra cá, ô animal. Gente do céu. Mano, essa mina me deixa muito puto, tá ligado? Vem pra cá. 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 Caramba, o bicho veio correndo que nem um doido, mano. Mare, 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 mare. Ah, ele deu a volta, mano. Não é isso. Corredlo, corredlo, corredlo. Suplex, motherfuckers. Podia ter umas camuflagem pras armas, né, meu? Suplex, motherfuckers. Cadê o rifle? Cadê o rifle? Dois tirinhos. Pronto. Bem na mesa. Bem na jaca. Aqui, ó. Ó o bizu. Ó o bizu. Olha o bizu. Toma. Agora vem mais um. Nossa. Nossa. E acabou minhas balas, vai. Caramba, o bagulho tá azique, mano. Vai ter que vir comigo agora, porque os caras vão entrar aqui. Mas antes de... Aqui tem uma plantinha. Tudo bem. Aqui todas as plantas são do bem, tá? Antes de pegar a chave. Ó, o esquema aqui era o seguinte. Eu pego a chave enquanto eu tô mirando ali. Eles vão entrar e eu atiro, entendeu? Mas não, ela não sabe. Ela não manda dos paranáus aí, cara. Isso, animal. Isso. Vem, anta. Vem. Vem, que já tá... Já tamo na merda. O que é um peido pra quem tá na merda, né? Esses caras aí, então, né? Aí não vão matar ninguém também. Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, agora eu vou usar essa plantinha. Vai dar uma tunada bem cabulosa, hein? Será que eles vêm aqui? Deixar lá na casa do chapéu, vai enfrentar esses caras. Peraí. Tô com vontade de dar suplex, motherfucker. Ai, filho da... Não sabe, mano, foda. Vambora, vambora, filha. Fala, velho. Eles não vêm aqui, mano. Eu estava começando a me perguntar quando você poderia nos conhecer. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. O 8º castelã de esta magnífica arquitetura. Eu sou honra com o poder prodigioso do grande senhor Sadler. Eu estou esperando vocês, meus irmãos. Não, obrigado, mano. Meu, 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 nós temos um feistoso. Se você se preocupa por seu próprio bem-estar, eu sugiro que você se surreste e simplesmente... ...e se tornem a nossa espécie. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar a garota, porque você não vale um pedaço, eu tenho medo. Você pode morrer. Eu nunca me transformo em um deles. Nunca! Você entendeu isso, Bright? Nós vamos encontrar uma cura. Ai, 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 ai. Beleza. Vai ter um tesourinho ali na parede, né? Tem umas coisas que eu lembro, cara. É foda, né, mano? Mesmo fazendo o tempo que eu não jogo... Assim, ele joga assim, né? Nossa, já joguei tantas vezes, né, mano? É da hora o jeito que ele joga, assim, né? O pente vazio pro lado. Gente, o louco, vai. Pegar os itens aqui ao redor. Daquele jeito. Suave. Deixa eu ver o que que é aqui. Ah, tá. Agora vai ter o Wolverine, né? Tá. Não, isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo gravado aqui do Resident Evil 4. No Playstation 4, versão remasterizada. Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo. Não esqueça de clicar no like, comentar, compartilhar aí com todo mundo aí nas redes sociais. Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Você que tá chegando aí, tá assistindo esse vídeo atualmente. Ou daqui um ano, dois, três anos. Sei lá, aí na frente. Se inscreva. E acompanhe o canal, tá? Tem muito vídeo aí pra assistir. Não só os que eu solto atualmente. Mas tem várias séries aí completas no canal. Que vale muito a pena assistir. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Um grande abraço.